Oi pessoal, tô começando mais um vlog aqui no canal, na verdade hoje é um vídeo, finalmente né, o vídeo de decoração de Natal, né, agora de 2020, a árvore gente é a mesma, tá, do ano passado, porque eu comprei ela no ano passado e os enfeites, enfim. Mas antes de começar aí a mostrar a decoração, eu quis mostrar assim, fazendo, né, montando, mas a gente também resolvemos trocar logo a cortina e o tapete, e aí eu vou tá mostrando tudo aqui pra vocês. Então gente, é isso, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de ver a decoração como ficou, a nova cortina, o tapete, assista aí até o final e eu espero muito que vocês gostem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí 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 tá? Quem gosta muito de montar, de decorar aqui comigo é a Jennifer, a nossa filhota, né? E o maridão sempre tem que dar uma força ali, né? Principalmente na parte da estrela, as partes que a gente tem que tá colocando, ele acaba me ajudando porque às vezes não dá, né? A gente tem que fazer assim tudo sozinha e ele também até gosta um pouco, né? De tá fazendo isso com a gente. Os meninos já não ligam muito, não. Agora, a Jeninha, ela é muito assim, gente. Ela gosta muito, né? Pra quem não sabe, essa minha filhota, ela é autista, né? Mas ela gosta muito, mas ela também tem um limite. Ela participa e como essa minha árvore cai muito glitter, ela tem tipo uns glitterzinhos na ponta, então ela ficou meio irritada assim, né? Não é irritada, né? Mas tava tudo grudado assim na mão, nas pernas, então ela chegou uma hora que ela não quis muito mais ajudar, não. Mas como vocês viram, ela é muito participativa assim e eu deixei ela fazer o máximo que ela quis, né? E é isso, gente. Vamos pra decoração continuar aí. E lembrando que a cortina e o tapete, eu vou detalhar ele já já pra vocês, vão estar, na verdade já está, né? Aqui no canal que tá no vídeo de comprinhas, tá? É só você ver lá o vídeo de comprinhas para o lá. Ó, tô mostrando o tamanho do tapete, qual é a marca dele, tá bom? Mas se você quiser ver as comprinhas todas, teve muitas amigas que até comentaram, né? que eu queria ter visto. Praticamente vai estar tudo aí do tapete, a cortina, alguma parte, né? Manta. Vai estar tudo aí no vídeo, porque eu mudei completamente, né, gente? Dei assim, uma mudada na sala. Eu já tinha mudado a sala, agora entrou a decoração de Natal. E aí eu já aproveitei pra colocar a cortina nova, o tapete. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem, que estejam gostando, né? Não se esqueça de se inscrever se você for novo por aqui, vindo fazer parte da nossa família, né? Se inscrevendo aqui no canal. Enfim, gente, espero muito que vocês gostem da nossa decoração, de como ficou a nossa sala. Tá bom, gente? Super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, fique aí, gente, assistindo até o final toda a nossa decoração. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Música 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 Música